Quando você diz, eu tento Quando você não silêncio Quando você chora, abraça Quando eu rio, eu me desfaço Quando você triste, eu canto Quando para, eu entendo Quando você brilha, eu gosto Que a gente é por inteiro Voa, meu amor Nesse temporal Voa, beija-flor Mas volte no final Quando você diz, eu tento Quando você não silêncio Quando você chora, abraça Quando eu rio, eu me desfaço Quando vem o frio, me esquenta Quando abriga a paciência Quando só me traz certeza De qualquer forma, a beleza Voa, meu amor Nesse temporal Voa, beija-flor Mas volte no final Voa, meu amor Nesse temporal Voa, beija-flor Mas volte no final Não sou o melhor Não sou o melhor marinheiro Viver e aprender é preciso Nem todo acerto é certeiro É errado que se aprende a amar Voa, meu amor Voa, meu amor Nesse temporal Voa, beija-flor Mas volte no final Mas volte no final Gustavo, boa noite Boa noite, Geraldo É um prazer imenso estar aqui Sou muito fã seu Admiro muito o seu trabalho Admito que eu estou até um pouquinho De verdade Obrigado, uma honra Obrigado Bom, Gustavo Primeiro eu gostaria que você apresentasse O pessoal todo que você trouxe Bom, vamos lá Começar aqui Esse é o Maurício Nosso baterista Hoje está fazendo uma percussão étnica É, estou vendo aí Eu sou Gustavo Eu sou vocalista E toco violão também Esse é o nosso querido João Aqui ele toca o mandolin Faz a segunda voz também Cordas, né? O mandolin, violão, guitarra Tudo que precisar E o Léo Baixista Bom, eu tenho aqui Pagano e John Inesperado Que é o trabalho de número Esse é o nosso segundo disco O Inesperado é a primeira metade do disco E agora vai sair a outra metade Agora muito moderna assim Bom, você tem a metade só do disco? Pois é, a gente escalonou o lançamento do disco Eu estou vendo que tem dois lados Como é que pode ser metade? É que esse daí é o Inesperado Aí tem um Esperado Aí tem o que estava todo mundo esperando já Que esse aí a gente não avisou ninguém Essa primeira canção Que título tem? Essa primeira música foi Beija Flor Uma música do Johnny Ele fez aí Na época que a gente se apresentou no Superstar Superstar foi um programa da Globo, é isso ou não? Isso, foi Foi um programa do Que foi ano passado Ano passado Cara, uma curiosidade Eu afanei essa música um pedaço do meu pai, né? Foi, foi Foi uma parceria aí do teu pai E você A ideia do Beija Flor Voa, Beija Flor É coisa do meu pai Mas aí você musicou, né? Sim Porque o pai dele é músico também? Também Aí você está na novena da família inteira, né? O pai é músico As famílias de todo mundo aqui Tem um pouquinho de música De música Não, tem gente aí que é do desenho Ah, tem, tem Tem esse aí também Não vou falar quem é Tem gente aí que é do desenho Mas a gente vai falar do desenho Sim, sim Bom, vamos ouvir mais uma Qual? Agora a gente vai Vamos fazer uma versão agora? Fazer uma versão do Javan Vamos lá Bora Pai, mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Já as Tocarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa Esse trono Virar Lapida E sonho Até gerar Som Como querer E daniar O que é de bom Boa Estrela Do mar Sol E o dom Passar Um dia Da fúria Esse trono Virar Lapida E sonho Até gerar Som Como querer E daniar O que é de bom Só você, mãe Pai e mãe Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina Já as Tocarei seu nome Pra poder Falar De amor Minha princesa A louvor Da natureza Tudo mais Pura beleza Já as Hoje o grande prazer É irremediável Nem Quando o brilho do prazer É soltar o Réveillon Lua Estrela Do mar Do sol E o dom Passar Um dia Da fúria Esse trono Virar Lapida E sonho Até gerar Som Como querer E daniar O que é de bom Lua Estrela Do mar Do sol E o dom Passar Um dia Da fúria Esse trono Virar Um sonho Até gerar Som Como querer Caetano O que é de bom Ficou muito bacana Ficou muito bacana Diferente né Ficou diferente Ficou muito legal Javan desculpa qualquer coisa A versão folk A gente faz com muito respeito A gente é super fã Do trabalho dele Ficou muito bacana Ficou muito bonito Agora Esse bandolim Às vezes me lembra um pouco O som country Eu estou enganado Sim Esse daqui A gente fala Mandolin Bandolim Acho que é o mesmo instrumento Com carinhas diferentes E ele é bastante usado No country Também Essas frases Musicais Pentatônicas E tudo mais Essas coisinhas bem Countryzinhas É um instrumento Que ele vai em quartas As cordas São primos São quintas São os primos Do violino Do rabecão Das cordas Vem por aí todos Isso Exatamente Um instrumento muito antigo Obviamente Mas essas músicas Que vocês cançam São todas em português Ou tem músicas Em outros idiomas Também faladas No planeta ferro Que legal Que legal você fazer Essa pergunta Porque a nossa banda Ela começou cantando em inglês Ela começou cantando Músicas em inglês A gente tem um disco Completo Dez músicas Autorais em inglês Fizemos com muito carinho A gente fez uma viagem Para os Estados Unidos Eu e o Johnny No comecinho da banda Fizemos essas músicas aí Nossa A gente tem muito amor Por elas Quem estiver aí Assistindo Quiser acompanhar Pode entrar na nossa página Do Spotify Que tem as músicas Todas em inglês lá Isso Para eu encontrar No Spotify Está com o nome de Pagadion Pagadion Está lá Então a gente pode baixar Lá para ver as músicas Estão escutando E conferir o sotaque Para ver se realmente Conferir o sotaque Para ver se está dando certo Está dando certo Bom Tem algum lançamento Você falou Metade do disco está aqui Outra metade Ainda vocês estão trabalhando Tem data para ser lançado Por inteiro Tem bastante coisa Para acontecer Bastante coisa O ano passado O pessoal que segue a gente Já sabe que a gente gravou um DVD A gente lançou um single Da nossa música de trabalho Que é Carta Mas ainda tem a segunda metade Do Inesperado Porque as músicas já estão prontas A gente precisa entrar no estúdio E gravar Mas tem bastante coisa em andamento Que é a finalização do DVD Que está quase lá E um projeto de releituras também Que a gente está fazendo Com uma parceria muito bacana E que está para sair Provavelmente tudo Esse semestre ainda Então podem esperar aí Que tem bastante coisa para ver Além de cantar e tocar Vocês trabalham ou não? Sim Com certeza Já ouviu essa pergunta Lá em casa Estou brincando Em casa todo mundo apoia A nossa história Mas sim A gente tem outros trabalhos O Léo estuda direito Está terminando a faculdade Ajudou bastante tempo Na empresa da mãe O Johnny é engenheiro de mix Um dos mais renomados do Brasil Aqui Diga-se de passagem Uau Sem verdade Eu trabalho com vídeo Faço edição E captação de imagens E o Maurício Ele é streamer Streamer de games Ele trabalha na internet Por incrível que pareça São os dois trabalhos Dois trabalhos Que são polêmicos Quais são os dois trabalhos? Desculpa Quais são os trabalhos? Ah então Eu faço live stream de games Que na verdade eu jogo videogame Entretenho as pessoas E elas assistem Você ganha ainda Para jogar videogame? Ganho Dá para fazer uma graninha Dá para fazer uma graninha As pessoas vão fazendo ações Elas se inscrevem no canal dele E cada inscrito Dá um dinheiro Então Como é que chama o canal? É na Twitch TV É twitch.tv Barra Mauri BR COD 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 Eu recomendo que é bem engraçado Eu gosto muito de assistir Está bom Entertainer, né? É verdadeiro entertainer Bom, vamos ouvir mais uma ou não? Vamos Vai ser em português Vai ser em inglês Dá a primeira para mim, Johnny Só para ver Essa aí você vai continuar Seria em português? Vamos fazer mais uma? Você sabe Você corre Dá a primeira para mim Só para ver Porque eu troquei as cordas hoje aqui Aceitava, né? Vamos lá Algo inesperado Desisti Tão cedo Olhe em nossas fotos Revivi Teu jeito Não sabia conversar Nem como te olhar Só mais uma vez Sei em ti Sonhar E tudo vai voltar Quando eu acordar Te ver Dormir É onde eu quero estar Um minuto a mais Eram os dois Desertos O teu jeito de lidar Perdeu Perdeu O afeto Nunca mais te ouvi falar Morri de desejo Só mais uma vez Sei em ti Sonhar E tudo vai voltar E tudo vai voltar Quando eu acordar Te ver É onde eu acordar É onde eu quero estar Só mais uma vez Senti Sonhar E tudo vai voltar Quando eu acordar Quando eu acordar Te ver Dormir Dormir É onde eu quero estar Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bom, a gente vai fazer aqui um rápido intervalo Você está nos acompanhando ao vivo aqui no portal do Grupo Record Que é o r7.com e o nosso programa também da TV Record News Sábado e domingo são dois programas inéditos Sábado e domingo são dois programas, no sábado e no domingo Rapid intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com os nossos convidados E um pouco mais de música, até já Olá, essa é a segunda parte do programa Talentos Todos os dias para você nos acompanhar ao vivo aqui no portal do Grupo Record Que é o r7.com, mais ou menos às 8h20 da noite Você pode ir todo dia, pode compartilhar os links, enfim Haja vista que nós estamos em múltiplas plataformas E também na televisão o programa é apresentado no sábado e domingo na Record News Quer lembrar o seguinte, todo o nosso artista convidado Ele encerra o telejornal, nós estamos no telejornal toda noite, como você sabe Ele se encerra às 10h da noite e sempre a gente convida o grupo que se apresenta o talento para fechar o jornal Eu acho que é uma, como a gente diria, é um plus a mais Com certeza, é um plus a mais Um plus a mais Bom, e hoje a gente está aqui com o Pagnan e o John Bom, sabe que quando vocês começaram o primeiro vocal Vocês me lembraram um conjunto que vocês não conheceram? Acho que só eu e o pai do Maurício conheceu Ah, pode ser Eu e o seu pai, acho que só fomos dois que conheceram É, então, meu pai, para quem não sabe, é o Maurício de Souza Inclusive mandou um grande abraço aqui para todo mundo aqui presente E também está super feliz Você também é de Mogi das Cruzes ou não? Não, não sou, sou aqui de São Paulo Então, meu pai é de Santo Isabel Santo Isabel Depois morou em Mogi das Cruzes durante muito, muitos anos Depois só que veio para cá Mas ele passou uma boa parte da infância lá em Mogi mesmo Mogi das Cruzes Tá, eu conheço bem Mogi das Cruzes porque eu também moro muito a Mogi das Cruzes E eu sabia que seu pai era de lá Bom, vocês me lembraram o Simon e o Garfunkel Demais É uma das duplas aí que marcou a história do folk, do original Quando vocês começaram a cantar, eu estou brincando dizendo que eu e o pai dele Porque era do nosso tempo Mas realmente me lembrou, ficou muito bacana Obrigado Obrigado mesmo, uma honra mesmo Peraí, peraí, não vai aumentar o cachê não O preço é o mesmo Aqui a gente vem, aqui a gente vem é só convidar Bom, vamos então apresentar mais uma do nosso lançamento Ou vamos, o que a gente vai fazer? Peraí, peraí Onde é que a gente encontra vocês? Além do Spotify que você citou agora Isso é legal, a gente é super presente nas redes sociais A gente sempre conversa com os fãs, responde sempre os comentários, as mensagens com muito prazer É um dos prazeres que a gente tem na banda, essa troca Então vamos lá, no Facebook, no Instagram, Twitter Praticamente todas as redes sociais, se vocês colocarem Paganjom Band Paganjom, é como se fosse Paganjombanda sem o A no final, né? Então Paganjom Band Vocês vão encontrar a gente Bom, todo mundo que sabe usar o Facebook, é só entrar lá na busca, pode colocar Paganjom Que vai aparecer a nossa página lá Instagram, mesma coisa, Twitter, mesma coisa Então a gente é muito presente A agenda está onde? Agora a gente vai fazer vários shows lá no Paraná Tem um show que vai acontecer no Rio de Janeiro Que vai acontecer em fevereiro e março O próximo show vai ser em Cascavel, no sábado agora Cascavel é lá no oeste do Paraná, é isso ou não? Cascavel Depois a gente vai ter Ponta Grossa, Toledo, vai ter Maringá e aí Rio de Janeiro Tem mais uma participação surpresa que a gente vai fazer no Rio também, que vai ser no dia 22, né? Dia 22 No Rio é dia 23 E a gente sempre atualiza lá a agenda, coloca os eventos lá Pessoal acompanhar Porque vocês estão em toda a mídia social Sim, sempre muito presentes Estão nas histórias de quadrinhos também? Ou só você está nas histórias de quadrinhos? Já chegaram a citar a Paganjom Como é que era o nome mesmo? Pagão João João Pagão Era João Pagão Eu não lembro Você era na história de quadrinhos do pai dele? É, mas por enquanto só é o personagem mesmo Mas virou um personagem, né? Tem uma coisa assim O começo era, o meu sobrenome é Paganjom O nome dele é João E no começo quando não tinha banda Ainda a gente colocou o nome de Paganjom E era em inglês era Paganjom, né? Paganjom, né? No final das contas Paganjom virou um personagem pra gente Uma entidade, né? Ou se juntou num só? Juntou, não é mais o meu nome dele É todo mundo aqui Virou uma coisa só Bom, que tabor que é isso aqui? Isso é uma caixa do divino Que é usada bastante nas fezes do divino e do Espírito Santo, né? Sim E aí eu resolvi colocar uma coisa bem abrasileirada assim no som Pra misturar o folk que vem de fora O folk meio, como que é? O Irish folk Irish folk Você é baterista Hoje a gente tá quebrando um galho aqui ou não? É, então A gente faz um negócio É um visual legal Assim Mas faz um sozinho legal Reduzimos seus set Então vamos lá Então mais uma O que a gente vai ouvir agora? Agora é a música de trabalho Que a gente lançou É o primeiro single do DVD É carta Bora lá 1, 2, 3 Quero lhe entregar Essa carta é simples Mas é de coração Pode não fazer sentido Mas pra você Só sei dizer assim É tão difícil de esconder A gente é tão diferente Mesmo assim ainda tenta se entender E se pra sempre for demais Quero um canto pra encontrar Alma, calma, cama, alma Vem, aquece o meu olhar Quero lhe entregar Essa carta é simples Mas é de coração Pode não fazer sentido Mas pra você Só sei dizer assim É tão difícil de esconder A gente é tão diferente Mesmo assim ainda tenta se entender E se pra sempre for demais E se pra sempre for demais Quero um canto pra encontrar Alma, calma, cama, alma Vem, aquece o meu olhar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bom, então para a gente não esquecer os discos anteriores, se eu quiser comprar alguma coisa, eu entro então lá no Pagan John. Isso, é só entrar em contato com a gente lá nas mídias. E se o pessoal quiser, por exemplo, contratar para um show, como é que faz? Vamos lá. Além de passar no banco, pegar o caixa, passa lá no banco. Vocês têm alguns meios de entrar em contato com a gente. O preferível é entrar lá no perfil, no sobre, tem o telefone de contato, e-mail para contato e tal. Mas se quiserem tirar dúvidas sobre alguma coisa, a gente realmente pode trocar uma ideia lá. Os nossos empresários, eles estão lá para receber também, para atender todo mundo que precisar. Mas o preferível, se puder entrar lá no sobre, tem os telefones de contato, tudo. Tá, aí se quiser contratar para a show... Exatamente, contrato para a show, pode entrar lá que tem todo o número. E se quiser comprar alguma música também, tem como? Também tem. No Spotify, a gente tem esse disco aí que é o Inesperado, a primeira parte. Tem o Black to Grey, tem algumas versões que a gente faz também. E é só entrar lá e dar play. Spotify está lá. No YouTube também, a gente tem vários clipes lá disponíveis, bastante. Tem mais de 20 vídeos lá de músicas que a gente fez. Está disponível no iTunes para compra também. Isso, é verdade. Está disponível no iTunes para compra, então... Se alguém quiser comprar mesmo a música... Uma distribuição digital completa, só entrar lá na plataforma de preferência sua, que vai ter lá. Tá bom. De qualquer plataforma, vai bater no bolso de vocês, é isso ou não? É, é. Lava um tempo, mas uma hora chega. Mas o principal é que as pessoas entrem em contato com a música mesmo e curtam junto com a gente, né? Vão no show, cantem com a gente. Tchau, tchau, tchau. Bom, temos uma saideira aí, não? Temos. Temos, temos. Temos, temos. Temos, sim. E qual vai ser a sua saideira? Eu queria agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, é uma honra imensa estar aqui. Eu que agradeço. Obrigado. É uma honra imensa, super fã seu. Bom, também sou fã do seu pai, né? Ah, que isso? Todo mundo é fã do seu pai. A gente vai fazer uma... Manda um abraço para ele. Vamos fazer uma versão diferente de uma música que está nesse EP aí. Uma versão mais étnica. Né, Johnny? Obrigado. Hoje a gente ousou aqui, né? Foi a primeira vez que a gente fez o Inesperado Você Não Manda Linha no Violão. É verdade. Foi coisa de ensaio, né? Pô, vamos experimentar. Vamos experimentar. Gostei, gostei. Depois o pessoal comenta aí se gostou. A gente quer saber também. Segura aí, segura aí. É importante sempre conferir, né? Pra ficar registrado pra sempre. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Coro contra o vento, venha forte de alguém que quer crescer Espero uma chance, garra força, um momento de viver Luto, cria, choro, sinto tanta paz e paro pra sofrer Sofrer Sofrer, dando voto, ego, monumento, tanto quero ser e te dizer Muito obrigado Por você ser, você estar ao meu lado Vou te dizer porquê É tão importante contar com você Nesse passo gigante de agradecer Obrigado Obrigado Por você ser, você Vale o que tu pesa O tempo curto pra fazer acontecer Espero algum dia Um alguém de coração reconhecer O feito dessa vida é do peito e não é pra se esconder Espero poder te contar com você Espero poder te contar histórias de alguém que quis vencer Muito obrigado Obrigado Por você ser, você estar ao meu lado Vou te dizer porquê É tão importante contar com você Nesse passo gigante de agradecer Nesse passo gigante de agradecer Obrigado Por você ser, você Vem tu em poupa Vem tu em poupa Corre pro mar É o nosso tempo de celebrar Vem tu em poupa Corre pro mar É o nosso tempo de celebrar Vem tu em poupa Vem tu em poupa Vem tu em poupa Corre pro mar É o nosso tempo de celebrar Oh, por você ser, você estar ao meu lado Vou te dizer porquê É tão importante contar com você Nesse passo gigante de agradecer Obrigado Você ser, você Uh, 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 uh Você ser, você Uh, uh, uh Uh, uh, uh Você ser, você